Muito bem, gente, esse vídeo vai ser um vídeo super sério, vai ser um vídeo importante, eu acho que talvez um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque a gente não pode falar sobre afeto, vínculo, respeito aos nossos filhos se existe a maior parte da população do nosso país sendo tratada com desrespeito, com violência e com tudo o que é de pior que a gente poderia oferecer de tratamento a um ser humano. Então sim, nós, pessoas brancas, precisamos conversar sobre racismo, nós, pessoas brancas, precisamos conversar sobre a luta antirracista. E por que isso é tão importante? Porque a gente precisa desfazer, logo de cara, nesse vídeo aqui eu já quero começar desfazendo esse mito com vocês aqui, de que falar sobre racismo, o racismo é um problema dos negros. Não, não é, tá bom? Não é. Nós todos estamos envolvidos com o problema do racismo, nós todos fazemos parte desse problema. Então nós precisamos também fazer parte da luta antirracista, tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai falar sobre como que a gente deve conversar ou como que eu tenho conversado com os meus filhos, e a ideia é que isso daqui seja um início de conversa, porque tal qual toda outra desconstrução que eu vivi ao longo desses anos todos, ela não me faz com que eu seja a pessoa perfeita, a pessoa, ah, pronto, cheguei num nível aqui que agora está tudo bem comigo. Não, não é isso, é uma jornada de desconstrução diária. E a gente precisa iniciar essa discussão aqui entre a gente, nós enquanto pessoas brancas, você aí com seus outros amigos brancos, nós precisamos conversar sobre isso, e mais ainda, conversar com os nossos filhos, tá bom? Então assim, é importante a gente entender que dentro desse diálogo que a gente tem que começar a provocar, nós pessoas brancas precisamos falar também sobre isso, principalmente sobre o racismo que nós cabe, que nós praticamos, mesmo que venha de um viés inconsciente, porque sim, ele existe, tá bom? E acho que essa primeira coisa que a gente precisa entender, nós precisamos admitir que nós brancos somos racistas, tá? Se todo mundo que diz aí que não é racista realmente não fosse racista, o racismo não existiria, não é verdade? Então a gente precisa entender que ele existe, por mais que a gente esteja num trabalho ativo de vigilância, entendendo como que a gente deve falar, como que a gente deve se portar, como que a gente deve pensar, nós fomos criados numa sociedade racista, né? Então tudo isso, todo o racismo estrutural que existe na nossa sociedade, ela tá enraigada na gente, e existe uma coisa chamada racismo de viés inconsciente que é muito, muito difícil que a gente consiga quebrar. Então sim, nós somos racistas, esse é o primeiro passo, vá no espelho e assuma isso pra você mesmo. Não adianta falar, não, não sou racista, nós somos, tá bom? Então, partindo dessa ideia, tá? E partindo da urgência que nós precisamos falar, visto que tudo isso que tá acontecendo ao nosso redor, tudo isso que tem sido cada vez mais, digamos, veiculado pela mídia, porque a violência contra a população negra, ela sempre existiu, né? Agora a coisa tá ficando tão gigante, de uma forma que você não consegue mais varrer pra debaixo de um tapete, então agora a gente precisa começar de verdade a falar sobre isso. Não agora, a gente já devia estar falando sobre isso há um bom tempo, né? Então vamos pelo menos dar o nosso primeiro passo, tá legal? E assim, de uma forma geral, só pra falar sobre o meu posicionamento, eu sempre fui um cara que eu preferi muito indicar o trabalho de outras pessoas negras que falam, que produzem conteúdo sobre isso, que tem trabalhos incríveis sobre racismo, luta antirracista. Inclusive eu vou referenciar várias dessas pessoas aqui nesse vídeo, tá legal? Mas a gente não pode entender que as pessoas negras, elas têm um dever de nos ensinar, que elas têm que ser didáticas com a gente o tempo todo. Existem pessoas que são didáticas, que têm paciência, sim, mas existem também pessoas que sofreram tanta violência ao longo de sua vida inteira que elas simplesmente não têm mais saco pra isso, que elas não têm mais paciência, que elas estão com raiva, e raiva é um sentimento genuíno que a gente precisa entender, acolher também, tá legal? Então assim, se uma pessoa que você conhece, ela se dispõe a te ajudar a entender um monte de questões, tudo bem, mas não use essa pessoa como seu Telecurso 2000 do racismo, sabe? Da luta antirracista. Você precisa correr atrás. Então você pode ir atrás das pessoas que estão falando sobre isso, que têm ainda essa paciência, essa vontade de falar e provocar esses diálogos, e também você precisa ouvir as pessoas que estão com raiva, que estão impacientes, que já estão esgotadas, porque isso tem uma história por trás disso, tá legal? Então acho que cabe a gente fazer esse preâmbulo todo aqui pra gente começar a entender quais são, digamos, os passos que eu tenho trilhado por aqui pra conseguir desconstruir esse racismo que existe em todos nós, e principalmente pra gente entrar de fato, efetivamente, na luta antirracista. Bom, o primeiro passo, como tudo que eu falo sobre filhos, sobre vida aqui nesse canal e nos conteúdos que eu produzo, tudo começa aqui dentro, tá bom? Então o primeiro passo que eu dou pra você é se desconstrua. Primeiro, como eu disse no início do vídeo, assuma que você é racista porque todos nós somos, e segundo, você precisa desconstruir isso. Você precisa ler pessoas negras e ouvir pessoas negras. Você precisa entender o que você pode fazer pra se juntar a essa luta antirracista e desconstruir todo esse racismo. Então, coisas práticas aqui. Se você, por exemplo, ouve uma pessoa, sei lá, no seu trabalho, um amigo seu, no grupo do Zap Zap, alguém que tá fazendo piada racista, por que você se silencia? A gente não pode se silenciar mais, sabe? A gente não pode se calar. Porque se calar diante de uma violência dessas é um privilégio nosso também. Entender que a gente simplesmente fingir que não ouviu, ou falar, ah, não vou nem entrar nisso, porque, nossa, é mó dor de cabeça. Isso é um privilégio. Porque isso não nos fere. Isso fere outras pessoas. E é por isso que a gente tem a opção de se calar. E a gente não pode mais ter essa opção. Então, assim, eu mesmo comecei a tomar essa preocupação de ser o cara chato. Porque você vai ser taxado como um cara chato. Mas não é. É só um cara que tá querendo lutar contra o racismo, né? Então, vai ser o cara que vai pontuar pros seus colegas, principalmente colegas de trabalho. Você vai ser o cara que vai pontuar ali no grupo do zap zap, ali da família, se alguém tá tendo algum, sabe, discurso racista. Aquele cara, aquele prestador de serviço que você nunca viu na vida, mas vai, na hora que ele vai mandar uma mensagem pra você, ele manda uma mensagem racista. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa pontuar, sim, sobre isso. Tá legal? E o segundo passo é a gente entender que nós precisamos, sim, falar com os nossos filhos. Tá bom? Não são só pais e mães negros que devem falar sobre racismo com seus filhos negros. Nós, pessoas brancas, precisamos falar muito sobre racismo com os nossos filhos brancos. Tá legal? Isso não é, assim, aquela conversa de que Ah, não, mas eu não sou racista. Você já tá errado aí, porque você é. Só o fato de você falar que não é, provavelmente você tá sendo racista em vários momentos da sua vida. Então, vamos lá. Ah, mas eu não sou racista, então, assim, eu não falo coisas racistas perto dos meus filhos. Então, eu não preciso falar com eles sobre isso. É só eu não falar nada, porque eles vão entender que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque o mundo inteiro vai se encarregar, a sociedade inteira, com esse racismo estrutural que existe, ela vai se encarregar de trazer valores racistas e violentos pros nossos filhos. Tá legal? Isso acontece. Então, a gente precisa promover esses diálogos com os nossos filhos. É claro, respeitando a idade que eles têm. Eu não vou falar sobre escravidão com um bebê de dois anos, né? Mas eu posso e devo falar sobre isso com uma criança de cinco, seis, sete anos. Tá, então, assim, falando de formas práticas, né? Sobre como que a gente deve falar, sobre como que a gente aqui fala com os nossos filhos. É claro, com a Maia não, porque ela só tem um ano, mas o Dante, o Gael, a gente já fala, é entender, primeira coisa, entender que nós não somos todos iguais. Não existe essa de somos todos iguais. O nosso nariz é igual, a gente é igual, é diferente, mas a gente é igual, a gente não é igual. Tá bom? Então, se nós fôssemos iguais, por exemplo, o Dante poderia ver na escola dele, na sala dele, metade de alunos negros e metade de alunos brancos. Não existe isso. Na verdade, a maioria dos alunos deveriam ser negros, porque se a gente pegar os dados do censo, do IBGE do Brasil, a gente sabe que a maior parte da população brasileira é negra e, ainda assim, a maior parte das salas vão ter aí uma criança negra, duas crianças, no máximo. Então, assim, a gente precisa provocar esses diálogos, provocar, criar essa percepção dos nossos filhos para eles entenderem que, sim, eles estão em condições diferentes, em condições de privilégio, inclusive. Teve até um caso recente com o Dante aqui, porque ele estava lendo um gibi, e aí no gibi falava do dia da consciência negra. E ele veio perguntar para a Anne, veio perguntar depois para mim o que era aquilo, e começou ali e dali, veio uma conversa muito interessante que a gente fez com ele, com uma criança de sete anos que já dá para você ter, com várias, sabe, eu acho que a questão é, a gente precisa colocar responsabilização nas nossas falas e nas nossas falas com os nossos filhos. Então, a gente conversou sobre escravidão, a gente falou, olha, filho, sabe, os nossos tatatatataravôs lá atrás, sabe, as pessoas que vieram antes da gente, brancas, elas escravizaram pessoas negras no Brasil. Então, essas pessoas, você sabe o que é escravidão? Você sabe o que é uma pessoa escrava? E as crianças não sabem. A pessoa escrava é uma pessoa que ela trabalha, ela é obrigada a trabalhar, ela não recebe nada por isso, ela é violentada se ela não trabalha, ela é agredida. Então, sabe, a gente precisa trazer esse peso, porque esse peso é um peso histórico, ela existe até hoje no Brasil. Não, ah, não, não posso falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso com os nossos filhos, porque isso explica muito do porquê que nós não somos iguais, sabe? Então, a gente precisa falar, olha, filho, então, a gente teve no Brasil escravidão e foi um período horrível que as pessoas brancas que vieram antes da gente fizeram isso e nós carregamos essa responsabilidade enquanto pessoas brancas descendentes dessas outras brancas que escravizaram com as pessoas negras de hoje, tá? E por causa dessa escravidão, mesmo quando a escravidão acabou, ela não acabou de verdade, porque as pessoas continuam não tendo as mesmas oportunidades. E aí a gente tem que começar a fazer perguntas para os nossos filhos, para eles se tocarem das coisas. Falar, olha, filho, quantos amigos negros você tem na sala? E aí ele vai dizer, bom, no caso do Dante tinham quatro crianças negras, no caso do Gael são duas crianças negras, e, enfim, a gente precisa inclusive falar para eles que essa inclusive é uma situação atípica, né, das escolas, digamos, particulares do Brasil, porque a maior parte das turmas elas vão ter uma criança negra ou nenhuma criança negra dentro das turmas. E a gente precisa fazer com que eles entendam isso. E para a gente foi muito chocante o impacto que a gente falou para ele de, tipo, olha, você sabia que no Brasil se você juntar todas as pessoas dentro de uma grande caixa, mais da metade dessa caixa é de pessoas negras? Então pensa, se mais da metade das pessoas do Brasil são negras, a sua sala não devia ter até mais pessoas negras do que brancas? E aí ele ficou, é verdade. Eu falei, pois é, filho, e você, se você olhar para trás, se você pensar, você vai ver que você nunca, nunca foram mais crianças negras nas suas turmas. E isso é porque você está numa escola que o papai e a mamãe precisam pagar, que é uma escola que é cara, e é por isso que a gente não tem tantas crianças negras lá, porque as crianças negras não têm acesso a essa educação. E isso, por si só, já faz com que vocês tenham a possibilidade de estudar outras coisas que a maioria das crianças negras não vão estudar. Então é muito difícil a situação que a gente vive hoje. E eu acho que, assim, uma coisa que é importante, a gente não pode tentar instaurar nos nossos filhos um sentimento de pena, sabe? De, ai, caramba, ai, tadinhos. Não é isso. É senso de responsabilidade. E que a gente precisa, sim, passar informações para eles, para que eles entendam e valorizem as pessoas negras que estão ao redor deles. Para a gente entender, por exemplo, se será que nos grupinhos de melhores amigos eles têm melhores amigos que são negros também? No caso deles, eles têm. Então é importante a gente perceber. E se a gente acha que, não, não, eles só estão sempre com o mesmo grupinho de amigos que são brancos ou que são meninos, tudo isso a gente precisa começar a questionar e perguntar por quê. E daí a gente vai desconstruindo as coisas. Tem outra coisa importante que a gente precisa fazer com os nossos filhos, inclusive os brancos, é dar referências de histórias e livros que são importantes e que têm protagonistas que são pessoas, crianças, meninas, meninos, negros. E por isso que é importantíssimo a gente ter outras referências de histórias, de livros, de séries, de filmes com protagonistas que são pessoas negras. Para que eles entendam que existem outras pessoas também que são heroínas, que são fortes e que têm a beleza, a sua própria beleza. Para que eles não achem que a pessoa que é negra é estranha, que aquele cabelo não é legal, que aquele cabelo não é bonito. Isso, inclusive, é outra conversa que a gente tem com eles regularmente, principalmente com o Gael, que é mais jovem. Porque como ele não vai entender muito, ele tem cinco anos, ele ainda não entende muito toda a complexidade do assunto. Dante já, mas a gente tem conversas do tipo, vocês sabiam que algumas crianças negras, por exemplo, as pessoas, só por causa da cor da pele delas, elas acham que elas não são inteligentes, ou acham que elas são feias, ou o cabelo das pessoas negras, algumas outras pessoas acham que esse cabelo é feio, que esse cabelo, sabe, não é bonito. E, poxa, essas pessoas são tão inteligentes, elas podem ser tão inteligentes quanto nós, elas podem ser tão bonitas quanto todos nós, e aí a gente começa a pegar referências e mostra desenho disso, mostra filme daquilo, mostra foto no Instagram de tudo isso, de como que o cabelo, de como que a cultura africana, a cultura afro-brasileira, ela é importante. Então a gente precisa falar sobre essas coisas também, porque às vezes, eu já ouvi de muitas pessoas que vêm falar comigo sobre isso, às vezes, o filho volta da escola com algum tipo de comentário desse jeito, achando que, ah, porque tem um coleguinha que é um menino negro, e o seu filho acaba, de algum momento, falando que aquela criança é suja. Isso a gente tem que combater, sabe. É claro que eu não vou espancar o meu filho, porque eu sou contra a violência, né, mas a gente precisa levantar isso, investigar de onde veio isso, e desconstruir, e mostrar para os nossos filhos como que isso é errado e desrespeitoso. Tá legal? Então esse é o tipo de conversa que a gente precisa ter. Então, voltando às referências, aqui a gente tem algumas coisas que a gente mostra bastante para os nossos vídeos, que a gente consome em termos de conteúdo para a criança, e que eu vou já anotar aí que, enfim, vai estar aqui na lista da descrição do vídeo, mas você vai poder já anotar por aí. Uma das coisas que a gente adora aqui, por exemplo, é as histórias do Kirikou. O Kirikou é um guerreiro bebê africano que mora numa tribo africana, e ele simplesmente resolve todos os problemas. Ele nasce andando e falando, sabe. Então, assim, ele vem da história de livros, né. Então existem, se não me engano, quatro ou cinco livros que já foram trazidos para o Brasil, e a gente tem todos, e são livros muito, histórias muito boas. E um deles, inclusive, o Kirikou e a Feiticeira, virou uma animação, e existem, eu acho que, outras animações, mas eu nunca vi elas traduzidas, dubladas para o português. Se vocês conhecerem, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou atualizar tudo com informações, com outras referências que vocês tiverem também, inclusive. Então pode botar aqui nos comentários, que eu vou editando ao longo do tempo, aqui a nossa... para a gente ter um arcabouço de coisas bem bacanas, para a gente mostrar para os nossos filhos, para a gente entender, para a gente aprender, desconstruir tudo, tá legal? Bom, tem um desenho também que é muito legal, que é a Doutora Brinquedos. É uma menina negra, que ela é médica de brinquedos, seus brinquedos falam. Então, assim, é um desenho super popular, e que bom que ele é super popular, e é de uma menina negra. Então as crianças já adoram, já gostavam de ver já há um tempo, e é importante vocês perceberem que tipo de conteúdo que eles estão vendo. Será que eles estão vendo só conteúdos de meninos que são brancos, de meninas que são brancas? Se for, você precisa pensar sobre isso, precisa apresentar alternativas. É nosso trabalho fazer isso, tá legal? Outra coisa também que a gente tem muito aqui, que a gente já gosta de mostrar para eles, são livros, né? Então tem o livro do Kirikou, os livros do Kirikou, tem o livro Amoras, do Emicida, que é um livro lindo, 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 que também vale super a pena você ter em casa e ler com os seus filhos frequentemente. Tem um outro livro também, que é lindíssimo, 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 que é o Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. Então é outro livro que você tem em casa, é um livro que mostra sobre o poder e a beleza do cabelo das meninas negras, das pessoas negras. É tão importante a gente falar sobre isso. Parece besta, né? Eu falo assim, caramba, mas por que eu deveria falar sim? Porque toda a sociedade vai falar o contrário. Então a gente precisa fazer esse trabalho de já desconstrução prévia dentro de casa, a gente precisa valorizar a cultura e a beleza das pessoas negras. Então é muito importante, tá legal? Eu não estaria fazendo um vídeo gigantesco como esse se não fosse tão importante assim. Outra coisa que é importante, que a gente precisa falar também, é trazer esse espírito da luta antirracista com os nossos filhos. Se a gente pratica isso, os nossos filhos devem praticar também. Por mais que possa ser confuso, eles entenderam o que é a luta antirracista, mas eles têm responsabilidade sim de sempre se posicionarem quando eles verem outras pessoas negras sendo violentadas, sendo xingadas, sendo zombadas por causa de sua pele, por causa do seu cabelo, por causa do seu nariz, entende? Então a gente precisa muito que eles entendam que esse é um papel importante para eles. Então a gente fala sobre isso, olha, se um dos seus amigos, que são pessoas negras, algum dia forem xingados por outros colegas seus, e se eles estiverem chorando por alguma coisa desse sentido, vocês precisam ajudar os seus amigos. Nós precisamos muito ajudar essas crianças, nós precisamos falar com as outras crianças que elas estão fazendo extremamente errado, que é ofensivo, que é violento, e se vocês não estiverem conseguindo resolver isso entre vocês, entre crianças, chamem um adulto, falem com esse adulto, falem com o papai, falem com a mamãe, porque a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode ver essas coisas e simplesmente deixá-las acontecerem porque não é com a gente diretamente. Então a gente precisa trazer esse senso de falar e de lutar ao lado das pessoas negras desde criança, tá bom? Bom, e o nosso terceiro passo aqui é uma das coisas que eu tenho feito muito ao longo dos últimos anos, que é se informar. É através da informação que a gente luta contra a ignorância, contra a violência, contra o abuso. Então estude, estude muito sobre isso. Acompanhe pessoas que produzem conteúdo sobre isso. Isso vai ajudar você lá no primeiro passo, que é se desconstruir, que é olhar pra dentro, sabe? Quantas pessoas da lista de pessoas que você segue, quantas delas são negras, por exemplo? Será que metade das pessoas que você segue são negras? Se você é uma pessoa branca que tá vendo até aqui esse vídeo, eu acho bem difícil. Então a gente precisa também fazer esse tipo de trabalho, de seguir outras pessoas que são negras, não necessariamente só com o objetivo de, sabe, sugar informações sobre racismo, sobre aprender, pra gente aprender coisas novas. Não. É pra gente também ter essa pluralidade nas pessoas que a gente acompanha, segue e consome conteúdo. Tá bom? Então fica essa dica aí. Então eu vou dar aqui algumas dicas de pessoas que eu já acompanho, que eu sigo, que são um bom ponto de partida pra gente começar aqui. Tá bom? Então o primeiro nome que eu queria indicar pra vocês aqui é o da D. A D, ela tem um perfil chamado Criando Crianças Pretas no Instagram que é incrível. Então você já deve lá, já deve seguir porque é super importante. O que ela faz é importantíssimo. Outro perfil que eu quero indicar também aqui é o da Paula, que é o Ser Antirracista. Também é no Instagram, também é importantíssimo que você siga. Tá legal? Tem um outro perfil que é super querido, são pessoas que eu tenho um carinho imenso por eles, são os queridos da família Quilombo. Então eles, inclusive, tem perfil no Instagram, tem canal aqui no YouTube, sigam, assistam o que eles produzem, vejam as fotos, cada foto é mais linda, os desafios que eles fazem. É uma família linda de se ver e de se acompanhar também, tá bom? E se você aí tá nessa pegada de procurar contadoras de histórias, por exemplo, pra você deixar seu filho ouvir, sua filha ouvir histórias, né? Ah, tem tantos contadores de histórias por aí, será que você também segue contadores de histórias que são negras? Então, a Ken La Batista, ela tem um projeto incrível que é o Caçando Histórias, tem lá no Instagram, tem aqui no YouTube, ela conta muitas histórias importantes, muitas histórias da cultura afro-brasileira e que é uma forma, inclusive, ótima de você trazer esse assunto pros seus filhos. Mais pessoas aqui, então, que você deve seguir, que você deveria seguir, né? A gente tem o querido, o incrível do Lázaro Ramos, né? Quem, assim, uma pessoa maravilhosa, não só o Lázaro, como a Thaís Araújo, são pessoas que a gente deveria estar acompanhando, sim, não tem nem o que dizer, o que eu vou dizer pra você, pra convencer você a seguir Lázaro Ramos o Thaís Araújo, né? outra pessoa que você deve muito acompanhar o trabalho é o Murilo Araújo, tá bom? Ele é maravilhoso, o canal dele aqui no YouTube é Muro Pequeno, eu acompanho o canal dele há anos, já, e, assim, um cara fantástico, fantástico. Por favor, sigam ele, tá bom? É, assim, não tem nem o que dizer, tá? Outra pessoa também que é importante que a gente siga, Ana Paula Xungani, ela tem perfil no Instagram, ela é uma pessoa ótima de se acompanhar também, a Nathalie Neri, que tem perfil no Instagram, tem também canal aqui no YouTube, uma pessoa incrível do Afros e Afins, e a Gabi Oliveira também, que é a Gabi do Papo de Pretas, e, enfim, ela tem canal aqui no YouTube também, então é importantíssimo que a gente consuma esse tipo de conteúdo, que a gente acompanhe essas pessoas e que a gente apoie todas essas pessoas também, tá bom? Ah, e se você, enfim, tem facilidade com o inglês, se você consegue acompanhar pessoas também que falam inglês, fica aqui minha super indicação sobre dois pais negros americanos que eles fazem um trabalho incrível também, que é bom pra caramba de acompanhá-los, um deles é o Believe, tá bom? Ele produz música, ele tem vídeo no canal no YouTube, ele faz vlog da família dele, é ótimo acompanhar o trabalho dele, e também tem o TheLifeOfChacy, que é um arroba no Instagram que também você deve muito acompanhar, então, assim, vale muito a pena você também acompanhar, principalmente você que é pai, acompanhar o perfil de outros pais negros também, tá bom? Bom, espero que esse início de conversa aqui nosso tenha sido produtivo pra você, tá? Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você tem outras referências que você gostaria que eu colocasse aqui na lista de descrição do vídeo, se eu cometi algum engano, algum erro, falei alguma besteira, também pode pontuar aqui nos comentários, a gente está aqui e a gente precisa provocar essa discussão principalmente entre nós, pessoas brancas, tá bom? Nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos melhorar muito e com urgência, tá bom? Então, não esquece, se você gostou desse vídeo, compartilha ele por aí, dá like, assina o canal, joga esses vídeos nos grupos onde tem pessoas fazendo piadinhas racistas, vamos provocar essa discussão em todos os níveis, porque nós, brancos, precisamos lutar contra o racismo, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.